Uma reparação, não para, dá uma retomadinha, prepara, olha só pra essa menina, prepara, e saia do seu comum, ou dinheiro, a marca qualquer um, não para, dá uma retomadinha, prepara, e olha só pra essa menina, prepara, e saia do seu comum, e quando eu mandar, é barato, esse movimento é a mais barato, quando ela joga, a mais barato, hoje é a marca qualquer um, e quando eu mandar, é barato, esse movimento é a mais barato, quando ela joga, a mais barato, hoje é a mais barato, esse movimento é a mais barato, que é a mais barato, não para, não para, dá uma retomadinha, prepara, olha só pra essa menina, prepara, e saia do seu comum, Hoje eu não manda qualquer um Na Pará, dá uma criatividade preparar Olha só pra essa menina preparar Escanha do seu nome E quando eu manda é Papo, isso é muito bem que a mãe é topo Procurador de volta, porque é papo Hoje eu não manda qualquer um E quando eu manda é papo Esse mundo de medo que eu te faz foto Quando ela joga é papo Hoje eu não manda qualquer um Quando eu manda, você é lixo Quando eu for jogar é papo